O que você está fazendo aqui? A dona Margarida me contou sobre o estado da sua mãe e eu estou aqui para te dar o meu apoio. E por que você não me veio dar esse apoio antes? Quer que eu mesmo responda? Você não veio me ver porque você não estava na cidade. Você estava em lua de mel antecipado com aquele teu amigo e íntimo, Raul. Eu já sei muito bem que você foi para a fazenda com ele. Não é o que você está pensando, Rodrigo. Não é o que eu estou pensando. O que eu devo pensar, então? Que você foi para a fazenda para admirar as belezas do campo, é isso? Eu sei muito bem que você está com o caso com aquele cara. Olha que eu não vou deixar você ficar me ofendendo, não. E nem é hora para isso, Rodrigo. Você tem razão. Não é hora mesmo. Sai. Eu não quero você mais aqui nessa clínica. Não faz isso comigo, Rodrigo. Eu só tenho que te ajudar. Não seja mentirosa. Não está se importando nem um pouco comigo, muito menos com a minha mãe. Você só se importa com aquele Raul. Você ama o Raul. Não tenta negar. Eu sei que você está gostando dele. Porque essa é a única explicação que eu encontro para justificar o que você fez. A não ser que você esteja com ele para dar o golpe do baú. Você está me ofendendo. Só se você estiver amando muito esse cara que eu posso entender o que você fez. Está bom, Rodrigo. Está bom. Eu... Eu estou gostando do Raul. Eu estou apaixonada pelo Raul. Para isso que você queria ouvir, eu digo. Eu amo o Raul. Eu estou apaixonada por ele. E você tem o descaramento de dizer isso na minha cara. E você queria que eu tivesse alguma consideração depois de você ter me ofendido daquele jeito. Você mudou muito. Eu duvido que você se ofenda com alguma coisa. Deixa de ser criança, Rodrigo. Se a gente está separado, é por sua culpa. Porque eu te vi beijando aquela Sandra. Eu devia gostar mesmo dessa mulher. Assim eu conseguia esquecer você de uma vez. Sabe de uma coisa? Ela é muito melhor que você. E o Raul? O Raul é muito mais homem que você. Chega, Cafajeste. Ah, Cafajeste e eu? E você? O que você se considera indo viajar com aquele seu amante? E não vem não que eu sei que você gostou muito do meu beijo. Você que me pegou a força. Ah, é? Chega! Chega. Eu não aguento mais, Rodrigo. Olha aqui. Toma cuidado comigo. Do mesmo jeito que eu te amei, posso começar a te odiar. Por que? Por que? Por que que ele tinha que me humilhar desse jeito? Por que, meu Deus? Pra que me magoar tanto? Ah, meu Deus. Me ajuda a esquecer o Rodrigo. Me ajuda. Me ajuda a tirar o Rodrigo pra sempre da minha vida. Me ajuda. E aí, eu me ajuda a te... E aí, eu te moito.